olá olá meus amigos, Cicinho e a gente mais uma vez hoje, já fiz um vídeo, fui trabalhar e agora voltei aqui mostrando para vocês, porque em planta colhe, aqui graças a Deus eu vou lá buscar os quebrinhos machista, machista já tem, tem ligado essa torneira, pimenta já está chegando também as bananeiras ainda estão novinhas, mas se a gente plantar a gente vai colher tem aqui a pitanha, vou mostrar um negócio para vocês bonito, pede para o Brasil um negócio bonito que vou mostrar para vocês aqui, olha aí se vocês aprovam uma das primeiras colheitas aqui do meu chãozinho, e as bananeiras ainda estão pequenininhas, logo logo esse vídeo vai ser recordação, porque elas vão crescer, e crescendo vai ficar bem diferente isso aqui, que é em Deus plantei aqui uns poentros, mas a formiga não deixou não, agora tem muito aqui, até eu prometi aqui para o vizinho, não vou nem tirar hoje, amanhã vou estar cego, fui brincar hoje com uma máquina de solda queimei minha vista, amanhã não trabalho não, amanhã vou ser cego, cego, plantando, com fé em Deus tanto para colher né, se a gente plantar, a gente vai colher né, se a gente não plantar, não vai colher né, meu pai vizinho aqui também, plantou alho em milho, e assim né, melancia aqui também tem ó, logo tem melancia para chupar, é assim meu povo e é assim, a mensagem que eu tenho para deixar para vocês, é que quem planta colhe né, vejamos o que plantemos para na hora da colheita, estarmos sábios do que plantamos né, e agradecer a Deus por estar recebendo a colheita né, é bonzinho é um machixe, tem uma panelada lá em casa, eita meio dia me esqueci de comer ó, mas tem uma panelada, tem outro lá, eu gosto do machixe, machixe né, é bonzinho enganado, tudo engano busca a gente né, a gente que não tem a condição de rico né, aguei aqui agora, e pelo jeito aqui agora o que vai aguar, é Deus que vai mandar uma chuva né, mas tá bom, tudo que Deus fizer, tá bem feito né, as vezes meus veitos estão saindo com o áudio meio baixo, porque eu troquei o telefone né, as abrobazinhas, estão saindo também ó, as filhinhas, logo logo tem a abroba, lá em casa mesmo já tem a abroba, tem um bocado de coisa, é assim pessoal, vamos plantar, vamos plantar, vamos plantar para nós, termos o que colher né, as machixas aqui já estão se encerrando, mas já está chegando ó, e eu agradecendo a Deus né, é isso aí pessoal hoje fiz dois vídeos, fiz um bem cedo e outro agora, a mostrar a vocês aí, plantando e colhendo né, agora eu vou deixar um desses ali para as crianças do vizinho, que vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo amigo Cicinho e a gente, mostrei para vocês aqui, já começando a colher o que planto né, fiquem com Deus e até o próximo vídeo